Bem, depois de gravar aquilo que era suposto ser a opinião sobre os fantasmas da mente do Paul Tremblay, eu decidi que tinha que fazer uma pequena introdução a este vídeo. Este vídeo é um vídeo de opinião, barra de vaneio à volta do livro, mas não tem spoilers. Eu não vou falar de... vou falar de coisas que aconteceram, mas sem nunca vos dizer especificamente o que é que aconteceu na história. Vou falar de coisas que o livro me fez refletir sobre, mas não vos vou dizer as situações específicas que aconteceram no livro que me fizeram refletir. Vou-vos dar temas, vou-vos dar alguns livros que me fizeram... que eu sei que estão relacionados com este livro. Talvez possa-me perder um pouco nestes devaneios, mas eu prometo que no final faz-me um desentir. A Head Full of Ghosts, ou Os Fantasmas da Mente, do Paul Tremblay, é um livro considerado de horror. De certa maneira concordo, mas... é mais do que isso. Nos Fantasmas da Mente, nós temos uma família e essa família vê-se numa situação em que... estão no limiar da pobreza, e é-lhes oferecida uma oportunidade de participar num reality show relacionado com exorcismo. em particular, a filha mais velha, portanto, isto é um casal com duas filhas, uma mais velha e uma mais nova. A mais velha... é considerada... que está possuída por um demónio, e, portanto, o... Supostamente, o reality show é tudo à volta disso. Como é que funciona a narrativa do livro? O livro está dividido em, pelo menos, três partes. Cada uma dessas três partes começa com... uma... entrada de um blog, de uma personagem que... inicialmente nós não sabemos quem é. e essa personagem está a visionar o programa anos depois de ele ter ido para o ar e está a comentar o mesmo. De uma maneira muito... talvez como se fala no YouTube ou como se fala em alguns blogs. Mas não deixa de ser interessante essa parte. Esta talvez foi as partes que me foi mais difícil em relação ao áudio. Era uma parte do livro que eu necessitava de estar a acompanhar com o formato escrito. E não sei explicar porquê. Não sei se tinha a ver com a linguagem, com os saltos que a personagem dava. Provavelmente foi isso. Depois temos alguns capítulos. Portanto, a seguir a estes capítulos iniciais de cada uma das partes. Existe um capítulo em que nós vamos estar com a irmã mais nova. E a irmã mais nova está a falar com uma escritora que vai escrever um livro de não ficção sobre a família dela e sobre tudo aquilo que aconteceu. E depois os capítulos, ou os outros capítulos e a grande parte do livro, nós estamos a conhecer tudo aquilo que aconteceu pelos olhos da irmã mais nova que, à altura dos acontecimentos, tinha 8 anos. E apesar de a história nos ser contada, a grande parte das histórias nos ser contada por uma criança, eu acho que não... Como é que eu vou explicar isto? Não estraga a história porque, às vezes, quando temos narradores de crianças, nem sempre funcionam, pelo menos para mim nem sempre funcionam. No caso deste livro, funcionou porque ajuda a criar aquele ambiente de mistério e de suspense e nós não sabemos completamente o que se está a passar porque nós estamos a ver isto pelos olhos de uma criança de 8 anos que ainda acredita... Eu não me recordo se ela ainda acredita no Pai Natal, mas vamos fingir que ela ainda acredita no Pai Natal. E, portanto, que tem uma ligação muito próxima com a irmã e que a irmã lhe conta histórias, uma parte delas completamente inofensivas e é uma grande parte da relação entre as duas irmãs, é este componente das histórias. Mas, a partir de certa altura, a irmã começa a mudar. E essa é a parte da história em que o autor fala um bocadinho sobre problemas mentais, que nunca é completamente apontado o dedo qual é o problema que a irmã mais velha tem, mas o problema está lá. No entanto, também ao longo da história nós questionamos se é só a irmã que não está bem, se não há outras pessoas da família que não terão outros problemas, se é que esta família é fruto da situação, portanto, a maneira como elas reagem a certas coisas, se não é fruto da situação em que estão e que estavam anteriormente a entrar no reality show. Mas eu acho que é um livro que faz refletir muito. Existe uma grande referência ao We Always Lived in the Castle Sempre Vivemos no Castelo de Shirley Jackson e que eu depois, enquanto estava a ler, descobri que tinha sido uma das grandes inspirações para o autor. As personagens das duas irmãs fazem-me muito lembrar das personagens das duas irmãs do Sempre Vivemos no Castelo. Com a diferença que neste livro do Paul Tremblay nós estamos nos tempos modernos, a situação das duas irmãs não é exatamente igual, mas há ali muitas semelhanças, a começar pelo nome dos personagens principais de ambos os livros. É um livro que também vai buscar referências a outros livros. Eu falei, portanto, anteriormente, quando falei do livro, falei brevemente que ele ia beber ao Exorcista e existem mesmo até comparações dentro do livro, o livro não esconde essas referências. É um livro que também vai beber um pouco ao The Yellow Wallpaper, da Charlotte Perkins Gilman que não existe publicado em português sozinho mas existe numa antologia de histórias de fantasmas. Se eu me recordar depois, insiro a capa aqui porque acho que foi um livro que eu já li e tenho a review aqui no canal também. Eu gostei imenso desta história do Paul Tremblay. Para já, a minha experiência com terror contemporâneo não é muita. Uma parte das coisas que li de horror ou são finais do século 19, inícios do século 20 ou então anos 70, 80, 90. Melhoritariamente Stephen King é dessas décadas. Já tenho lido outros autores, mas são outros tipos de horror. Sim, a Shirley Jackson é uma autora que pode ser considerada terror, mas é um terror psicológico. Ou seja, o terror não são criaturas, não são poderes sobrenaturais. Algumas coisas podem ter essa interpretação, mas por norma o terror psicológico da Shirley Jackson está mais relacionado com as pessoas, problemas mentais e basicamente pode-se restringir a estes dois temas. Às vezes também tem a ver com as situações em que as pessoas estão, o ambiente em que elas estão. E eu acho que isso também está muito presente neste livro, portanto é um livro de terror talvez com a parte psicológica, mas que vai buscar, vai beber muito àquilo que é a cultura pop relacionada com o horror. Portanto, obviamente que não vai buscar coisas em relação aos filmes slasher, ou seja, vou explicar o que é que é um slasher, aqueles em que tudo é cortado e esguicha sangue por todo lado. Não, não é um livro que tenha esse tipo de coisas. Se vai buscar algumas coisas ao exorcista, sim, tem muitas cenas que podem fazer referência com o exorcista, mas também não acho que vá buscar a espiritualidade ou a religião que o exorcista e outros livros do mesmo género têm, como o Son of Rosemary. Não, não o Son of Rosemary. Rosemary's Baby. Son of Rosemary ainda não li, portanto não posso fazer referência a esse livro. Portanto... Ah, eu estava a falar de... em relação a ser um livro de horror contemporâneo. Eu li poucas coisas, mas aquilo que tenho lido tem-me agradado porque tem uma componente muito grande de... que inicialmente também estava presente nos contos de horror, algumas coisas do século XIX, em que muitas coisas se passam no plano normal dos humanos, em que não existem grandes espiritualidades. Existem coisas que são fora do comum, que podem incomodar, que nos deixam assim de pé atrás, mas, no geral, se não quisermos colocar no ramo da fantasia, são apenas coisas que nos deixam assim com incomodado, qualquer coisa que não está bem. E alguns destes livros do horror mais contemporâneo estão a desenvolver-se nesse sentido, pelo menos os poucos que eu tenho lido, e isso agrada-me porque... e agrada-me particularmente porque foca-se muitas vezes nos seres humanos, nas pessoas, e na maneira como elas ficam doidas, ou reagem àquilo que as rodeia, ou se estão condicionadas pelo ambiente em que foram criadas, ou pela cultura que as rodeia, e toda esta parte parece-me ser muito interessante. Por exemplo, eu li o... Não sei que ler daqui o nome... The Winter's People. E apesar de ter uma componente sobrenatural no livro, que eu não vou spoiler qual é que é, tem uma parte que foi a que eu gostei mais, que é puramente a pessoa, puramente relacionada com as pessoas e com a sobrevivência. E se vocês começarem a ler muitos livros de horror, incluindo ali os do Stephen King, que estou a apontar para o livro porque eu tenho os meus livros ali para aquele lado, muitas das situações que aparecem nos livros dele acabam por ser situações de sobrevivência. Existe, ok, o terror, seja por um monstro, seja por situações específicas que podem ser horríveis, e depois existe a maneira como a pessoa reage a esse terror, horror, whatever, e depois a consequência de sobreviver ou não sobreviver. Uma coisa que eu gosto muito nos livros de horror, em particular, é... São livros que exploram a condição humana. Seja com componentes sobrenaturais, seja com coisas que podem até às vezes ser justificadas por... por coisas perfeitamente naturais, sei lá, um tremor de terra, uma corrente de ar, ou não sobreviver o que quiserem. E eu acho muito interessante porque nós... O ser humano tem uma capacidade de imaginação extremamente grande. E às vezes imaginamos coisas que não existem, ou que existem, depende daquilo que vocês acreditam. Eu gosto muito do género de horror porque é um género literário, apesar de que as pessoas não pensaram que é um grande género literário, mas isso é outra conversa, onde essas coisas são exploradas ao máximo. Obviamente que há autores que exploram componentes do horror mais relacionados ao gore, ou mais relacionados com sangue esguichar, gente cortada por todo o lado, criaturas inomináveis, um bocado do Lovecraft, criaturas cósmicas maiores do que tudo e mais alguma coisa, maiores do que a nossa mente, e tudo aquilo que nós possamos imaginar, que traz uma componente... um bocadinho aterrorizante, ou não? Mesmo que vocês não acreditam, existe aquele peso... Depois existe, sei lá, existe o terror com deuses, com todo o terror que vocês queiram fazer à volta da Igreja Católica, Satanás... Mas depois existe aquele terror que para mim é o mais terrorizante, que é o horror de alguém que perdeu a noção da realidade, alguém que acredita em coisas de tal maneira que não houve o resto, que se isola do resto, alguém que tem comportamentos que não são aceitos pela sociedade exatamente, porque está condicionado por aquilo que acredita, condicionado por as vivências que tive... Portanto, o terror pode ser um género que nos faz olhar para os nossos companheiros, os seres humanos e acharmos que são todos doidos. Ou também pode fazer-nos pensar sobre condição humana, sobre como é que nós reagiríamos em situações semelhantes, seja que terror for. Portanto, seja mais sobrenatural, não seja sobrenatural, seja ter alguém doido que nos quer... perseguir, colocar numa cave... Portanto, o terror é um género que explora essas coisas todas. E voltando aos fantasmas da mente, é um livro que explora muita coisa. Eu vou só dizer algumas coisas, mas também não quero desenvolver, porque eu acho que é um livro que... A história, a maneira como ela está contada, e que nos vai sendo revelado as coisas, está bem feito. Portanto, é um livro que aborda a saúde mental, é um livro que aborda a religião, é um livro que, apesar da religião não ser um componente essencial, mas obviamente que está presente, é um livro que aborda o patriarcado. Ou seja, o poder que os homens em geral têm sobre as mulheres. Portanto, é uma componente que está patente neste livro, e o que me agrada bastante, porque é um livro escrito por um homem. Apesar de vocês podem decidir qual é o lado que vocês queiram estar da situação, ou se não quiserem estar de nenhum lado, também é uma posição. Mas eu achei muito interessante a maneira como esses assuntos são abordados. e é um livro que também nos faz questionar das consequências dos reality shows, porque os reality shows e a reality TV... Eu confesso, eu gosto de ver reality TV. Não... Há coisas que não gosto, há outras que gosto. Mas do que é que desses reality shows, o que é que é verdade e o que é que não é? Quais são as consequências que isso tem na vida das pessoas que participam? Também podemos questionar qual é as consequências que isso tem na vida das pessoas que estão a gravar ou que produzem o programa, apesar disso não ser tanto a verdade. Não é essa a função do livro, mas também podemos questionar qual é a ação que essas pessoas têm. se devem intervir ou não. Portanto, é muito interessante. Também se pode questionar também algumas coisas em relação à proteção de menores, no caso das duas irmãs, entre outras coisas. É um livro que faz pensar, se quiserem. Se não quiserem, é um livro que também em termos de... de maneira como está escrito. É acessível. Portanto, é um livro que nós... É um livro acessível. Ou seja, é um livro que está escrito e nota-se que foi escrito agora. que não se perde com considerações complicadas. É um livro que, se vocês quiserem ler de uma maneira simples, sim. É um livro que, se vocês quiserem que vos faça pensar, também faz. O final pode ser ou não chocante. Eu, ou para mim, não me chocou. Não me dizem que eu já estava à espera daquele final, um final semelhante. Por culpa de um dos livros que foi referência para o autor na escrita deste livro. Quando andava a pesquisar coisas sobre o livro, também descobri que há pessoas que acham que a escrita do Paul Tremblay, ou pelo menos no caso deste livro, não é original porque a derivativa de muitas coisas, tanto filmes de terror, como histórias de terror, como livros de terror, não só do terror, mas, pronto, são derivativos de outros trabalhos. Eu não acho que isso seja algo mau, no caso deste livro, porque eu acho que ele conseguiu dar-lhe outro twist, conseguiu pôr a história nos dias de hoje. Uma história que, apesar de ser partes absolutamente horríveis em relação à situação das personagens, eu conseguia imaginar como uma história real a acontecer nos Estados Unidos, que é onde ela se passa. Talvez noutros sítios não, por... Talvez, na parte dos países da Europa, se calhar, não. Não, devido à... ou exatamente como estar apresentada na história. Não, porque nós temos uma maneira de estar diferente. No entanto, há muita coisa que poderia acontecer em qualquer sítio do mundo. Muitas das situações. E algumas delas têm a ver com o facto das pessoas não aceitarem bem, ou rejeitarem, portanto, as doenças do foro mental. O facto de isso ainda ser um estigma muito grande. E, portanto, há ali muitas coisas que aconteceram na história do livro que eu via como possíveis de acontecer. Portanto, isso traz um layer extra ao livro, pelo menos na minha leitura do livro. Porque faz com que... Lá está aquela componente das pessoas e do comportamento humano que torna a leitura, principalmente para mim, no género de horror, torna a coisa mais interessante e às vezes mais real. Isto não foi bem uma opinião, foi uma espécie de reflexão à volta do livro e de coisas que eu achei que eram importantes de referir. Já leram o livro, ficaram interessados em ler o livro. Já leram outras coisas do autor. Digam-me tudo nos comentários e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.